O Plantão Ratazaninha vai acompanhar agora o pronunciamento do Sr. Paz Indecisos de Anoto, que vai anunciar o plano de carreira do funcionalismo público. Vai anunciar agora, não é, Sr. Paz? Bem, pensando bem, vamos deixar o pronunciamento do plano de carreira para a semana que vem. O que você acha? Por mim, tudo bem. Não tem problema nenhum, não é? Agora, e se não der para a semana que vem, o que você vai fazer, Sr. Indecisos? Bem, aí a gente adia para mais uma semana, né? Pensando bem, né? Mais uma semana. Então, tá bom. O Plantão Ratazaninha fica por aqui, com mais este furo de reportagem para este que é um campeão de audiência, Plantão Ratazaninha. Agora, Sr. Indecisos, se eu estiver meio indeciso, e daqui mais uma semana, 30 dias, o que o senhor vai fazer se não anunciar o plano? Dentro das nossas indecisões, né? Deixamos para pronunciar depois das eleições, né? Depois das eleições é melhor. O pessoal já tem dinheiro, tá? Tchau, tchau.